Inclusive, olha que legal, gente, como é que tá agora o novo, o layout para as lives de ocarina. Ó, olha como vem. Você não ouviu? Porque é exatamente a mesma flauta. A flauta do Zelda foi parar em Mario como se fosse uma brincadeira dos desenvolvedores, na verdade. Aí, ó. Muita gente que é fã de ocarina nem sabe desse fato. E quando eu falo muita gente, eu digo a maioria das pessoas que jogou esse jogo e não jogou os outros Zeldas. Então, vendo que tem a ponte do castelo de Hyrule, ela tá inteira. No futuro, ela tá toda quebrada. Então, esse mapa é diferente da versão que a gente joga. Essa é uma das diferenças do mapa. Tem mais. Parou! Círculo de pedras aqui do lado da parede. Tá vendo aqui do ladinho? Esse círculo de pedras aqui não existe no campo de Hyrule, nem no passado, nem no futuro. O mapa que a gente joga não tem essa árvore. Então, esse campo de Hyrule daqui é como se fosse um, entre aspas, spoiler do que acontece depois que a gente fizer o jogo. No futuro, né, vamos dizer assim, essa árvore daqui, ela tá com a folha amarelada. E ao invés de ter esse círculo de grama aqui, tem uma outra árvore aqui. É sério, ao longo dessa semana, eu juntei mais de 300 trívias. E, tipo, sempre aparece uma aleatória que não tá catalogado num documento que eu tenho aqui, que são de 28 páginas. Quero que vocês prestem atenção no seguinte. A nave, ela não vai mostrar nunca em cima da casa do Mido, porque... Olha isso. Isso é o que tá acontecendo nessa floresta Kokiri que a nave tá voando. Então, a nave tá voando na primeira versão da Kokiri, que tem esse escudo aqui em cima. Sim, tem esse escudo. Quem consegue acessar isso aqui com o código, pode ver esse escudo bem aqui em cima. Aparentemente, era pra você conseguir o stiling antes de ir pra árvore deco e você derrubar esse escudo. De tanto que o link, ó, aqui, ó... Isso aqui é em cima da casa do Mido. Se vocês repararem, ó, tem uma folha aqui em cima, tem a parte daqui em cima da casa do Mido. Tem como conseguir o escudo. Então, aparentemente era pra você usar o stiling pra derrubar o escudo. Só que depois os desenvolvedores perceberam que isso não era uma boa ideia. E aí eles colocaram o escudo pra você comprar na loja pro jogador poder aprender como é que opera uma loja. A nave, na versão japonesa, ela não faz aquele... Ela não faz nessa parte, mas na versão ocidental ela faz. Ela não emitiu nenhum som aqui agora. Então, aqui vai outra trivia pra vocês. Então, repara uma coisa. Aqui tem a cama do Link, né? Pô, legal. Então, tem uma trivia só sobre essa cama. Numa entrevista, o Miyamoto chegou a falar que essa cama era pra ter sido uma cama de abraço. Em que o Link ia deitar nessa cama e um edredom ia envolver o Link como se estivesse abraçando ele. Mas foi descartado do projeto final. Aqui tem a cama do Link, né? Pô, legal. Tem a janela aqui atrás, né? Tem um lugar pro Link lavar a cara aqui. Sim, gente, isso aqui era pra ser um espelhinho e uma pia, né? O que eu acho mais legal é que aqui tem tipo machadinho. Tem ferramenta de arado, não sei o quê. Tem aqui um negocinho com as garrafinhas e tudo. Que o Link também não pode pegar pra colocar fada. E tem a frente da casa do Link. Bom, vamos sair, né? Sim, tem uma intermissão no meio da trivia pra poder fazer a interpretação da Sária, né? Eu não gosto de descer escadas porque é chato. Eu vou dar uma chambalhota. Porque é muito mais estiloso. Olá, minha filha. Então, gente, agora tem um negócio. Lembra quando eu falei que tem uma janela atrás do quarto do Link? Cadê a janela? Cadê a janela? Gente, cadê? Cadê a janela? Cadê a janela? Ah, tem janela do lado de dentro, mas não tem janela do lado de fora? Ah, gente, eu não sei se vocês repararam que a fada da Sária, quando ela chegou aqui, ela tava verde, não tá? Alguém lembrou disso? Cada vez que a floresta de coqueria é recarregada, a cor de todas as fadas muda. O que eu achei legal é que, tipo, ela chegou verde junto com a Sária. Quando eu era criança, eu tinha uma crença de, tipo, se a fada ficar verde junto com a Sária quando ela chega, é um sinal de boa sorte. Outra trivia. Sária, na verdade, é o nome da terceira cidade de Adventure of Link, que é a Zelda 2. Sendo que não é uma cidade da floresta, é uma cidade de água. Não tem nada a ver com floresta no Zelda 2, mas aqui virou um símbolo de coisa de floresta, né? Não é exatamente uma trivia, mas suspeitam que isso aqui era um sonho que o Link teve de estar enfrentando o Redodongo. Agora, a fada dessa menina aqui tá verde. Só que essa filha da mãe, ela me jogou pra baixo, né? Vocês sabem que tem um rolamento com o Link, né? O famoso rola pra frente, rola pra frente, rola pra frente, rola pra frente! Sim, o Link, ele vai permanecer abaixado, com a câmera Z ligada, olhando para frente, né? Ela, 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 a câmera, ela vai tá jogada pra frente. É mais fácil fazer assim, né? Pronto, tá aqui, ó. Link, pode ver através das paredes. Sim, estou vendo claramente. Pior que realmente esse efeitinho de surpresa foi um charme na época, esse suspense de pegar o item. Pediram pra ligar a câmera, bom. Então, eu vou precisar me arrumar um pouquinho. Engraçado, esse gorro eu ganhei de presente por ter participado do primeiro Zelda Day lá no Rio de Janeiro. Pronto, não foi nada difícil equipar o Deku no Tate. É, é, alguns furigana tem, é verdade, porque tá entre parênteses, né? Na versão de 3DS tem. O que? O Deku no Tate é o Capitano, não é? Ah? Isso é o Kukiri no Ké? Que isso! Então, trivia sobre Mido. O nome dele é referência a Midoro, que é o Palácio do Pântano, de Adventure of Link, Zelda 2. Gente, eu tô tendo que ter um cuidado pra não ler, não falar Kisama, de tipo, Kisama! Ah! É Deku no Ki-sama. Pronto, só que aí, como eu sou sem graça, eu chego e faço aqui, ó. Eu pulo na plataforma. Pronto. As esculturas. Outro inimigo de Adventure of Link, Zelda 2 Adventure of Link, né? Ah, deixa eu ver. As esculturas são baseadas na criatura Aranha de Devon... Que se chama Dealer. É esse bicho daqui. A escultura é baseada nesse bicho daqui. Consegui a bússola! Que, por acaso, diferente do Link's Awakening, não faz um... Porque agora a bússola já indica na própria sala onde tem um baú. Tá tudo muito visível. Tem muito mais informação na tela. Está muito base. É que idológico. Esculturas douradas. Outra trivia. O fato de você pegar 100 esculturas douradas é reminiscente do Link's Awakening de você pegar todas as conchinhas para que você possa obter prêmios. Então as esculturas douradas, elas são referência a isto. É porque assim, não são 100 conchas no Link's Awakening, mas no Ocarina of Time, tipo, ah, são 100 agora. Então, bora, bora, bora botar um monte de lugar. Gostaria que vocês prestassem atenção nisso daqui. Mais uma trivia. É... Eu não sei quem só jogou a versão 1.1 ou a versão de 3DS, mas vocês reparam que naquele bloco era para estar, na verdade, um símbolo com dois olhinhos, né? Sabe aquela naja, né? O desenho atual, Gerudo, na verdade, é esse aqui, ó. É isso aqui. Aí ele faz o desenho assim, né? O símbolo Gerudo agora, na verdade, é isso. Por que que teve que mudar para isso? Porque uma lua com uma estrela é o símbolo islâmico. Então, pô, isso aqui é... E aí teve gente que falou, pô, galera, eu sei que vocês tentaram fazer uma referência aí, mas não ficou legal. E aí a Nintendo, ela retificou todos esses símbolos. Elas aparecem em todo e qualquer bloco, botão, inclusive uma parte lá no Poço de Cacarecô. Vocês vão ver que tem, tá? E aí